Eu me chamo Cacilda Buarque, sou coordenadora do Polo UAB de Maragogi, em Alagoas. E foi de suma importância para mim, foi de suma importância para mim, o curso de gestão de polo. Por quê? Porque me abriu os horizontes para que eu entendesse como funcionava ou funciona a minha comunicação com a CAPSE, a minha comunicação com as IES e também com o meu mantenedor de polo. Porque muitas vezes ele tem uma visão totalmente diferenciada de como é a administração do polo, como são as regras impostas pela CAPSE, embora ele seja o mantenedor de tudo, mas a gente tem que cumprir determinadas normas que a CAPSE nos passa. Também foi de muita importância para mim, que deu uma visão geral, assim como toda de administração, como eu devo administrar o polo, como eu devo administrar o meu pessoal e como eu devo me comunicar com os alunos e professores que são os clientes máximos do meu polo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti